Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou com mais vídeo, quero dizer o gosto E a gente, a minha produção vai fazer um monte de perguntas E vamos começar? Vamos começar a primeira pergunta Tá, vamos Primeira pergunta Qual o nome dos desenhos em que todos os personagens se chamam Eduardo? Dica, apelidos do nome Eduardo Dudu, Dudu e Edu Diogo acertou, vai Diogo A gente faz a voz de fundo Diogo Próxima pergunta Qual o nome do desenho que tem uma vaca e um frango Carol? Vaque e um frango A Carol mudou de nome gente Desculpa Agora o Diogo vai ganhar um balão Vai Carol Chupa aqui a Diogo Hashtag Próximo Agora sou eu Terceiro Qual o nome dos padrinhos mágicos do Jimmy Turner? Ahm, Wanda e Co Acertou São só 14 perguntas Pergunta Qual o nome do desenho que tem um cachorro roxo que morre de medo Carol? Ai, como é que é o nome? Ai, como é que é o nome? Como é que é o nome? Coragem 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 Não vale Carol, deixa só um balão, vai, bota na cabeça, vou estouro 3,2,1, estouro Qual a cor dos personagens dos Simpsons? Eu sei, amarelo A Carol acertou É a vez dela é amarelo Jesus não, Jesus não Deus o do boteco já foi já foi, vai Carol ganhei pessoal ganhou agora o Diogo responde agora a próxima qual o nome de três dos anões do desenho da Branca de Neve dengoso zangado e atinho acertou vai Diogo deixa que eu foco na minha cabeça não, não não senhora não senhora você dá mordida não, não, não e eu tô com o seu vaca e eu ligo agora é minha pergunta próximo não, é dela agora é da Carol qual o nome do cachorro do grudo meu malvado favorito do que? primeira opção mal segunda Kylie terceira medo qual é, Carol? acertou nem sabia eu acertei Kylie já foi lido errou foi por pouco próximo dá podia jogar na segunda grafita qual personagem que vive falando bom dia titio vai tomar duas porque falou vai tomar duas porque falou olha o tamanho dessa deixa eu estourar nossa não, não, não não vai próximo agora é a vez da Carol qual o nome do animal que virou o dragão guerreiro qual o nome dele qual é o animal que virou o dragão guerreiro e qual o seu nome caramba animal que animal Carol 5 4 4 3 2 1 perdeu é o panda o kug fu panda o nome dele é Po perdeu Carol não, eu vi agora dá um like se inscreva no canal da Carol tchau pessoal tchau 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 Obrigado.